Já estou a ver com o livro agora, tem que ver com o livro também. O livrinho para cá, antes de mais nada. Vá lá. Isto está aqui. O nosso vereador irá mostrar este livro. Isto foi publicado quando? Em janeiro, este mês. No mês passado. Está a correr bem? Está, está. Estás a vender? Está. Achámos que sim. Isto é fundamental. Nesta altura é muito difícil vender o que quer que seja. Claro que é. Como é que vos vê esta ideia de... Este título é um título impressionante. E é... Infelizmente é muito real. Obrigaste-me a matar-te. É espantoso. Como é que surge esta ideia? Ora bem, nós somos jornalistas desta área. Eu sei. Do dia, da notícia dos casos violentos. Portanto, ouvimos dezenas de mulheres mulheres que não mataram, nem morreram, mas também consultámos uma série de processos de mulheres que morreram. E poucas foram as que mataram. A partir daqui surgiu a ideia de juntarmos estas histórias reais que nós ouvirmos e criarmos um romance com personagens obviamente fictícias, mas onde todos os episódios fossem essas histórias que nós ouvimos. São várias histórias? Não, é apenas uma história. Uma história em que vocês meteram várias histórias que tomaram conhecimento. Exatamente. E ficcionaram-nos, como era normal. Exatamente. Portanto, o que nós fizemos é apenas uma história. É uma história feita na primeira pessoa. Portanto, a Maria, como o título indica, mata o marido. E depois é durante um ano, até que ela é julgada, o que é que ela pensa, os recusos dela, onde ela recorda a história, os episódios que viveu. Pronto, esses episódios são episódios que nós retirámos da vida real. Mulheres que nos contaram episódios idênticos àqueles. Nós todos os dias nos deparamos com notícias no jornal arrepiantes sobre isto. Há uma tendência, há uma... está a haver um aumento de criminalidade deste nível ou não há? Ou como é que está isto? Saem poucas... fala-se muito de violência doméstica, mas não há um conhecimento tão profundo das coisas. Acho que ainda não há uma consciência... as pessoas não estão totalmente consciencializadas para o problema que é a violência doméstica. Eu acho que as pessoas começam cada vez mais a tomar consciência desse problema e talvez por causa disso é que também temos vindo a ter conhecimento mais desses casos. Acho que há um maior aumento... há um maior número de denúncias. As pessoas já não têm tanto medo de denunciar. Perdeu-se a vergonha... Perdeu-se a vergonha... Perdeu-se um bocadinho de vergonha. Ainda há muita vergonha, muito medo. Exato, e cada vez também há um apoio das instituições, das autoridades que tentam apanhar estas mulheres e fazê-las libertarem-se desses casamentos. Mas também acho que ainda existem muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica e que não denunciam, porque acreditam que estes homens vão mudar e que a vida delas vai ser diferente. Ou por amor, simplesmente, que é terrível, mas acontece, não é? Exatamente. É, este livro é uma história de amor. Esta mulher, que é a Maria, ama profundamente o marido. Óbvio. Aliás, o título é exatamente isso, é quase um pedido de perdão porque ela o obrigou a matar, porque senão ela não o matava. Ela só se sente obrigada a matá-lo quando percebe que... Que não há outra solução. Que ela vai morrer e as filhas também. Portanto, são sempre histórias de amor, são as histórias de amor doentias e perversas. Claro, o amor mal compreendido, mal entendido, mal tudo, não é? Diga-me coisa, existe violência doméstica de mulheres para homens? Sim, existem também casos de homens que são maltratados, mas... São muito... Claro, são mais reduzidos, mas existem o facto, estão identificados esses casos? São 15%, os números indicam 15% dos conhecidos, porque a taxa de vergonha nos homens é muito mais elevada. É capaz de ser maior do que nas mulheres. Exatamente. Não é seguramente maior. O homem na sua masculinidade vai ter uma enorme dificuldade de admitir a mulher a mulher vátima. Até na própria esquadra de polícia, não é? Claro. O homem chega, até porque há uma diferença normalmente física, o homem tem um porto físico muito maior, portanto não... é muito mais que um franjo de ouro chegar a uma esquadra de polícia e dizer-me, ninguém bate-me. E o que acontece? Se escolhiam de escrever um livro sobre violência doméstica, ao contrário? Se fosse o homem ou o agredido? Sim, eu acho que sim, agora aqui a questão, nós não nos passou isso pela ideia, porque não é ainda uma realidade, também tem muito a ver com essa vergonha, não há muitos casos conhecidos, não há muitos casos públicos, ainda a taxa de denúncia é muito pequenina. Claro que sim. E nós, as histórias que nós transcrevemos para o livro são precisamente histórias que nós conhecíamos do nosso dia-a-dia enquanto jornalistas, enquanto nem casos de homens que tenham sido acreditos, sinceramente não me lembro muito de ter acompanhado esses casos. Inscreva-se.